bem vindos a mais um vídeo divulgando canais só mais algum lembrete é sobre os canais que estão divulgando é muito bom porque tem variedades de assuntos são vários tipos de assunto isso é muito legal é tem tem assunto de jogos de aventura de tudo que tipo de conteúdo os canais que estou divulgando aqui no divulgando canais vamos começar para o próximo canal a ser divulgado o canal spite 20 e o assunto do canal dele é sobre jogos para quem não conhece o trabalhinho cantinho do spite 20 vão lado uma focinha para o nosso amiguinho se inscreva no canal é spite 20 admiro muito seu trabalho vamos o próximo canal a ser divulgado o canal tiago games também o assunto dele é sobre jogos é vídeos de game é para quem não conhece o cantinho do tiago games vão lado uma força para nosso amiguinho tiago games se inscreva no canal dele é tiago game admiro muito seu trabalho vamos nosso próximo canal a ser divulgado o canal arte e variedades um canal bem bom também e o assunto do do canal deles é sobre receitas artesanato e fatos do dia a dia ela também traz receitas para cabelo e corpo é a parte da saúde e beleza é tipo assim ela mostra algumas receita algumas dicas para para o cabelo corpo saúde e beleza e de tudo um pouquinho mais e para quem não conhece o cantinho da arte variedade vão lá de uma forcinha para nossa amiguinha arte variedades se inscreva no canal é arte variedades admiro muito seu trabalho bom esse foi o vídeo divulgando três canais até os próximos vídeos com a divulgação de mais canais um forte abraço